E na sequência o secretário participou de mais uma posse do governo de Ronaldo Caiado Dessa vez a passagem do comando do batalhão da Rotam O cargo passa a ser comandado pelo tenente-coronel Benito Franco Na solenidade o governador Ronaldo Caiado esteve presente ao lado do secretário de Segurança Pública Rodney Miranda e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Renato Brum Essa troca da Rotam eu estou pedindo um esforço ainda redobrado Para que possamos mostrar que aqui em Goiás não será de maneira nenhuma a terra acolhedora para a bandidagem O novo comandante tem 38 anos e serve a Polícia Militar há 20 anos Além de atuar no Graer Goiás, operou no comando do grupamento de Rádio Patrulha Aérea João Negrão Da Polícia Militar de São Paulo E também na Instrução de Nivelamento e Conhecimento, Força Nacional e de Segurança Pública da Paraíba E nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro Nós conversamos com o novo comandante sobre a atuação da Rotam hoje no Estado A Rotam doutrina é feita para o combate de alto risco, para ocorrências mais complexas Seja assaltar banco, seja novo cangazo A Rotam está pronta para combater E ele também falou sobre as primeiras ações a serem tomadas na nova gestão A Rotam vai ser beneficiada com esse tipo de armamento também Está chegando, são novas pistolas Sig Sauer Nós temos também várias atividades no quesito de preparo maior Reavivamento maior da doutrina É onde se difere aquele patrulhamento de alta precisão E é onde nós conseguimos sempre manter sucesso em todas as nossas ações